O amor O amor Quando se revela Não se sabe revelar O amor Quando se revela Não se sabe revelar Sabe bem olhar Para ela Mas não lhe sabe falar Sabe bem olhar para ela Mas não lhe sabe falar Quem quer dizer o que sente Não sabe o que ode dizer Quem quer dizer o que sente Não sabe o que ode dizer Fala Parece que mente Cala Parece que é ser Fala Parece que mente Cala Parece que é ser Ai mas se ela Adivinhasse Se soubesse ouvir o olhar Ai mas se ela Adivinhasse Se soubesse ouvir o olhar E se o olhar E bastasse Para saber Que estão a amar E se o olhar E bastasse Para saber Que estão a amar Mas quem sente Mas quem sente muito cala Quem quer dizer o que sente Mas quem sente muito cala Quem quer dizer o que sente Fica sem alma Nem fala Fica só inteiramente Fica sem alma Fica sem alma Nem fala Fica só inteiramente Fica sem alma